Acha que você tem que ter orgulho de ser hétero ou branco? Achou errado, otário? Seguinte, tá passando um carro de ovo? Eu não sei se vai fazer barulho, mas eu espero que não, vamos lá. Então, seguinte, o nosso amigo, não tão amigo assim, Enzo, do canal Enzo, eu acho, no nome do canal dele, postou um vídeo, se questionando por que ele não pode falar que ele tem orgulho de ser branco. Pra quem não conhece, o Enzo é um cara, uma pessoa gay, homossexual, e vota no Bolsonaro, né, coerência pra quê? E ele também é branco, óbvio, e ele se perguntou, bem, eu posso dizer que eu tenho orgulho de ser gay, mas eu não posso dizer que eu tenho orgulho de ser hétero, por quê? Não, desculpa, eu posso dizer orgulho de ser branco, né, e ele se questiona por que que não pode fazer isso, tal, e aí ele dá uma explicação meio idiota, mas tá valendo. Então eu estou aqui pra responder o porquê é uma babaquice, é uma babaquice e beira o racismo e a homofobia, você dizer que você tem orgulho de ser branco, de ser hétero, tá, por quê? Primeiro nós temos que entender o que é orgulho, beleza? E lembrando que esse vídeo eu estou falando de uma visão mais secular, e não uma visão cristã, tá, porque o cristão não pode ter orgulho de nada. E eu faço um vídeo depois explicando isso, beleza? Mas vamos focar aqui no orgulho hétero e no orgulho branco. Então o que é orgulho? Orgulho é quando você identifica uma dificuldade e sobressai essa dificuldade, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Imagina que a filha do Silvio Santos passou na universidade privada, pior do Brasil, ela passou na universidade a pior de todas, privada. E aí o Silvio Santos vai falar, caraca, olha a minha filha, passou na pior universidade do Brasil, eita, adoro moto, então ele vai falar, nossa, que orgulho, minha filha passou na pior universidade do Brasil, tá ligado? Não faz sentido, cara, por quê? Porque pra filha do Silvio Santos, que teve as melhores escolas, a melhor educação, o orgulho seria se ela passasse na melhor, entendeu? Ela passasse numa mediana ou na pior, não gera orgulho, porque não existe uma dificuldade. Vamos dar um outro exemplo aqui, mais palpável. Vamos supor aí que seu time de primeira divisão, sei lá, Palmeiras, Corinthians, não importa, qualquer time aí de primeira divisão, do Sul, do Norte, Nordeste, não importa, não importa. Acho que no Norte não tem time de primeira divisão. Bom, sei lá, eu não acompanho futebol há muito tempo. Bom, vamos pegar aqui esse time, seu time aí, foi jogar com o time da quinta divisão. E aí ele ganhou de 2x0. Aí você sai assim, nossa, chupa, quinta divisão, meu time é foda. Não, cara, você não vai fazer isso, tá ligado? Porém, seu time lá, tá lá, o Corinthians versus Barcelona. Aí o Corinthians ganha do Barcelona de 1x0, cara, 1x0, aos 45 do segundo tempo. Sem ajuda do juiz, olha que legal. Caramba, você vai pensar. Nossa, meu time é foda. Aí você vai colocar, chupa, Barcelona. Por quê? Porque isso te dá orgulho. Porque você identificou uma dificuldade e o seu time venceu essa dificuldade. Entendeu? E é nessa questão que eu vou bater. A dificuldade. Você ser branco e hétero, na nossa sociedade, não existe essa dificuldade. E você reforçar que você tem orgulho de não ter dificuldade, sei lá. É extremamente babaca, beleza? E por que eu falei que beira o racismo e beira a homofobia? Porque você falando que você tem orgulho disso, você automaticamente está criando uma dificuldade artificial, uma dificuldade que não existe. E com isso, você está negando a dificuldade que essas pessoas passam. Que são os casos negros e o pessoal LGBT. Então, é isso aí, galera. Espero que eu tenha explicado o porquê. É uma babaquise você falar que você tem orgulho de ser hétero e você tem orgulho de ser branco. E é isso aí, tá? Beleza? Acho que até que peguei isso aí. Tchau.